Como que a gente passa o final de semana aí? Como cês tão? Luizão tá aí, quero saber no final de semana quem me tô Vou abrir os meus 10, ó Enquanto a gente tá aqui, ó Vou pôr na câmera aqui, ó Tô finalizando os meus, tá? 80 a mais E aí a gente vai abrir os player picks aqui do mano São uns 150 Eu vou lançar meus 10 player picks, ano Vai lá, bora! Pô Eu lanço o nosso Tote Ih, rapaz, comecei com o pé direito, Luizão Tirei um Stones É, tem um Antares Sub-18 aí Ah, eu não sabia, não sabia, não sabia, não sabia O Degar Mas um Totezão aqui pelo jeito Tá complicado, hein, rapaziada Na moral mesmo E a Leroux? Leroux? Bom aqui que no player picks ele é rapidão, né, mano? É, veio um James aqui Pô, finalizamos o meu Cadê o senhor Iurinha aí? Primeiro eu vou olhar o time dele já de cara, né, mano? Que aí eu vou saber o que que entra e o que deixa de entrar lá na bagaceira Deixa eu ver esse time aí, deixa eu ver esse time É, eu quero ver, eu quero ver o time dele, vai Cara que eu tô aqui, eu vou ver o time É, lateral esquerdo tem 450 Vixe, mano, mas aqui não vai melhorar seu time pelo menos uns 300% Não é melhor, deixa eu ver se não tem outro Seu time é esse aqui mesmo, o principal? Ó, aqui eu vou falar quem salva, é mais fácil Salva o Maquia Lelê, velho Salva sim, né? É, esse menino aqui, ó O Dessarinho salva também, o Dessarinho É, o Dessarinho e o Van Dijk E o goleiro? O goleiro É, o resto é todo mundo bem trocável Então vamos lá, né, mano? Se eu não fizer acontecer aqui, ninguém mais faz Salar ali, tem que jogar no Gatadama É, vai dar certo Não, confia, confia, pode confiar Tá aqui, ó Abre o PlayerPix de número 50 aí, tira um toque aí Falei, tô lembrando PlayerPix de número 50? Então vamos lá Rapaziada, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos abrir 130 É 150 na verdade PlayerPix aí do senhor Iurinho aí Salva de palmas pra ele Que nos permitiu Gerar esse conteúdo É isso, né? Como você dizia o Papo Marçal Vamos bater o Papo ao contrário Vamos lá então, hein, rapaziada A lenda Valeu, Marçal Você é uma lenda, velho Pelo amor de Deus Você tornou meus dias mais felizes Pelo amor de Deus O Luizão lançou aqui Que é pra abrir o PlayerPix 50 Tira um toque, não, mano Tá aberto, velho Eu acho que mostra 50 e 50 mesmo O primeiro já foi ruim pra caralho Inclusive Uma caralho que eu já vou dar pra ele aqui É pelo que eu tô vendo Você não tá fazendo Aquela melhoria de liga lá Do tot, né? Como chama? Campanha do tot? Eu esqueci como que chama O que é que dá pra fazer é 150 vezes Esses caras ouro raro que você pegar aqui E lança tudo lá, viu? Ou no melhoria de liga É uma opção também Ah, eu vou pegar aqui Vou pegar sempre o de maior overall Quando não for Pegou o drive aí? Eu vou pegar sempre o de maior overall Quando não for coisa boa E pô, vamos lançando aí Vamos ver o que a gente consegue de interessante pra ele, hein Rapaziada Aqui ele vai conseguir fazer um farming No mínimo Interessante ali Porque vai vir muito 82 83 81 A expectativa é tirar um tot, né? Será que vai acontecer? Ou não? Será que acontece ou não? Vamos embora, hein? Cadê o totzão? Totzão brabo Diogo Costa Esse aqui já veio duas vezes, já? Ou é outro? Ah, eu tô confundindo com o Diego Carlos aí É porque é tudo com D, né, mano? Tudo com D Ih, rapaz, olha Mano, vocês já repararam isso aqui? Eu quero até parar Até larguei o controle aqui, ó Vocês já repararam que sempre é assim, ó 82 83 80 78 79 Aí do nada pinga um 87 Pinga o outro cara de overall alto também O mesmo, né? Boa noite aí, Rod Já tirou tot hoje? Ainda não Vamos pegar aqui, então O Lautauro, né? Como se dizia um amigo nosso E vamos seguindo aí o Paranauê, velho Olha o Lautauro lá Ih, rapaz Olha, quase que eu pensei assim É top, né, mano? Mas não é Era seleção de semana Mas já tá mais A seleção da semana que tá valendo preço É abacaxi podre no final de feira, tá, rapaziada? Caiu de preço aí Vamos no Chuck Ways Porque eu gostei do penteado do cabelo dele, mano Vamos lá, vamos lá Até agora tá razoável, né? Veio um informe em 87 Mais um 87 agora O manhã não merecia tatote, não? Pô Ó, não tá ruim esse player pick, não, tá, rapaziada? Sem zueiro Olha, um análise aqui Da primeira página Veio Três 87 E dois informes Um 86 Pô, não tá ruim não, né? O mano falou que parou de jogar Tá só assistindo A galera fica puta com o jogo, velho Fica Entendo vocês É, todo mundo É, a gente entende A gente vive também Isso aí que vocês vivem O sentimento que vocês têm Eu também tenho Só não sei falar com a voz do Tite Suíça, lá Terra do chocolate Chocolateinha, hora dessa Caia bem, hein? Tô dietinha aqui, mano Chocolate aqui, peraí Olha o barulho Hum, tô dietinha aqui Faz tempo que eu não comi um chocolatinha, hein? Ih, rapaz, ó É, Luizão Tô começando a ficar com Com furinho na mão, viu? Aí, mais 50, velho Tem 70 Ixi, tem um 84 Mais aqui, Luiz É aqui, ó Olha aqui Três 84 Mais É aqui que vai acontecer O Romarinho agora, rapaziada Vocês estão preparados? Olha lá Hum Hum Ah, mas é dois Aí, veio 84, só Aí, é Um cara que vem sempre, né? Vamos ser sinceros O Luiz Alberto é um absurdo Nossa Vê o Kim, tipo Tô começando a ficar desanimado, mano Tô começando a desacreditar, né? Ele vem Tô começando a desacreditar Vê a minha edema aí Você vai passar raiva nos outros também? Você vai Você é certeza? Tirei um Tote Tirei um Tote, pai Ah, não Quem é? Quem é? Tirei um Tote mesmo Tá, não tô zoando, não É o Nominim Nominim Vai, vai Olha o Colagino Cadê? Vira Olha o Colagino Ah, não, o Kimmy Jai Mano, jogava daqui Meta, meta, meta Colo Todo mundo no chat, colo Manda figurinha do Linker Colo aí pra ele Cadê? Até aí eu vou mandar Aqui, ó Cadê? Aí, ó Vamos mandar A vontade Ah, não Kimmy Jai é complicado Colo, colo Colo demais Melhor usar aquele jogo Nesse momento, mano Kimmy, é quem que é o Kimmy Lá, ó Colo Não tem lógica, não Não, não tem lógica Colo, colo Tirou o Kimmy Jai Tira o Kimmy Jai Não tem medo do Cafu Ai, colo demais Tá maluco Mano, é sério Não foi bom esse back aqui Não, foi bom, pô Mas aqui Ah, lá Tirei o Kimmy Jai também Tipo, Kimmy Jai Tirou? Tirei Eu não tô vendo na tela Tirou mesmo Ai, que cara Vê aí Tem uma nova teoria Eu tenho uma nova teoria Tá interligado pelo Discord Eu tenho uma nova teoria Não, não, não Não é isso Não é isso Minha teoria É de que os jogadores Saem ao mesmo tempo Na mesma hora Esse é o momento do Kimmy Jai Você vai tomar aqui E aí, onde você vai tomar aqui E ele tirou o malenzão aqui Veja o cara que só se faltote Esse malenzão da massa aqui O Pado Fica bom, né? Eu não sei se tá disponível ainda Eu acho que acabou, né? Eu acho que era o finalizador, não era? É, já, já Vamos pra mim, hein? 20 e 84 20 e 83 Olha lá, mano Véi Mano, anota o que que eu falei, porra Quando vem um Olha lá, o seu teorinho faz sentido Vem um tanto, véi Tá vendo? Olha lá Olha lá Tirou o coreano, olha lá Olha lá Mano, eu tô falando, véi Tô falando Cola em mim aqui Nem eu não, ó O último aqui desse 50 O último desse 50 Depois dos 50 O Peralta, eu tô errando todos os bots E todos os Kik Pô, o que que é isso aqui? Ah, é os caras que ele fez o objetivo E tá chegando agora, olha lá Ah, chegou a tropa Sim, é o boga Vai ser mandado no DME lá O que que vocês fizeram com o boga de vocês? Lança aí nos comentários Olha lá, o... O Jeromel mandou o boga no DME O Gebais falou que deu o boga pro Linker É, o Saulo França falou que liberou Eu apanhei O outro ele mandou Mandei meu boga pra ir Mandei meu boga pra ir Vendi meu boga Daí que que saiu no boga Boga é a reserva do Neymar Seu boga tá no banco, né? Fala aí Mandou o boga na sala O boga foi de arrasto Meu boga já foi de arrasto Isso, meu boga tá guardado Duvido Ninguém Eu não guardo esse seu boga, não Luizão meteu o caçador no meu boga Isso, eu posso ter feito isso, sim Ai, vambora Vamos seguir aqui, então Beleza, 5 Tirei crotch, 87 mais, colo Caralho, aí é colo mesmo, véi Ih, rapaz, 2,84, só vem 84 Ô, Luizão, eu acho que eu tô com medo, mano De abrir meus 84 e vir tudo 84, véi Não, ainda vai vir um tot aí Vai, tá acabando, Luiz Luiz, tá acabando, Luiz Tira um tot pra nós, véi Ó, Bruno Fernandes Não precisa mais fazer o NEMEA do Bruno Fernandes Chegou o ouro, né, mano? Que é tão bom quanto E agora aqui, ó Atleta R.A.D.U. ou tot.GS? Esse aqui eu quero fazer R.A.D.U. tot.GS Na verdade eu vou fazer nada Toma aqui, tá aberto Tá aberto Aqui é a mitada Aqui é a mitada Puta que pariu E agora, hein, mano? Mano, é isso Basicamente, então, véi Faz aí os DMEs ativos Que tem pra fazer aí Tá Obrigado, infelizmente Não tiramos nada Só o zagueirão lá Que inclusive vai ser titular Mas usa essas forragens E faça aí alguns DMEs, tá? Pede aí 3.85, toma Olha lá, ó Azul Porra de azul o que é, meu irmão? Amarelo Volante É o Kimmich É duplo Kimmich quem? Pô, tem que ser um cara do overall pica, né? Porque 88 por trás dele Tem que vir um homem a um Será que o melhor vem por trás? É igual É 88 também Vai vir agora, Luiz 2.85 Tá lá, ó Michael Jackson É dourado É a Lilo Pô, vou esquipar já Ninguém quer ver a Lilo, não Ah não, mas eu acabei de tirar o Bruno Fernandes, gente Isso aqui é putaria demais, véi É bom, né? Vamos lá, um 86, vai Não sei de onde surgiu aqui a descolorinha lá do começo, não É, eu sei Pô, vou esquipar É só... Mano, é o Kimmich, véi É valendo o que que é o Kimmich Se não for o Kimmich, é o Berdorff O Berdorff tá tote Então é o Kimmich Ah, tá apertado Azul Brinde azul, pelo amor de Deus É só a seleção da semana? Vai cagar Ah, não Joguinho podre, hein? Acho que eu vou abrir meus pacotes aqui mesmo Que joguinho podre, hein, mano? É o Jota, ó Fazendo grid Nem sabia que o Jota tava na seleção da semana Pô, vou lançar, rapaziada Sem nem esperar a batida Vai chegar, hein? É agora É agora, Luiz 2083 Sei que sonhou a vida inteira em abrir esse pacote Brinde azul, infeliz Ouro Tem lógica não, mano Ah, não Ah, sobrou o Eric e o Kostitch ali ainda O De Jong Ele que é meta pra caralho Olha os dois 85 Acabamos de fazer aqui, ó Olha lá, ó O Berdorf Será que é você? Não é o Kimmich? Ah, é menção, menção Pera aí que eu já baixei a bola É menção Eu acho É menção É menção Beleza É o Arnold Ok, ok, ok Ok, calma, hein Calma Calma, hein Vai jogar? Não É forragem É sim O que foi? Vou abrir mais um 2,85 aqui O medo é vir repetido, velho Tá aberto, hein Bora Azul, vai Esse é a seleção de semana Nigéria Passa a mínima ideia de quem quer O Ociman, tá? Ele tá ouro? Vai vir ouro por trás? O melhor do que o Ociman? Tem que ter melhor que o Ociman O Ociman é o melhor do mundo Ele não ganha melhor que o Ociman, não É o Zahra de novo, meu Deus O Zahra vem, né? Eu tenho ele repetido, já Pra ver se o 2084 apareceu aqui 2084, filho 2084 Vocês não estão preparados, não Vai E agora? É agora, hein Vou abrir Vou lançar, hein Ô, que brilho de azul, velho Vamos ver se vem, vai Tá apertado Bora Não é azul É Icon? Não O Ociman é essa? Olha, como assim? Eu abri o 2084, não abri? Foi, eu abri o errado? Eu abri o errado? Qual que eu abri? Não, olha aí Olha, qual que eu abri? Foi o 2084 Olha se tem lógica isso aqui, mano Não, sério Que isso, cara? Mano, que bizarro, velho Agora que eu tô vendo aqui Meu Deus E cadê o cara que você tirou? Tá aqui por trás Tudo ouro Tirou o zapacosta, não foi? Foi, oi É porque ele falou que bugou lá Com o que saiu Mano, eu não acredito Que eu guardei tanto tempo Isso aqui pra nada, velho Então tá Vai lá Bora Ih, rapaz É de novo a porra do zapacosta Bugou, velho Vai tomar no cu Olha aí O que esse filho da puta Fazendo aqui, velho? Como é que faz, gente? Porra Estragaram o meu jogo, mano Porra Podia vir um bebe Um toque aqui por trás Você comprou Se eu ia Picionar na Shopee, velho Eu falei Porra, comprei do perigo O meu jogo, velho Eu falei Compra certo, mano Compra a vida digital Você preferiu Comprar lá da Shopee, velho Comprei do perigo Demorou chegar, velho Ah, meu Deus Eu não vou deixar Você abrir meus pacotes, não, mano Vai ficar tirando Essa pacota Pronto Pode chegar, Sal Vai Tá aí, ó Se você quiser Faz o certo Não torce pela EA Faça seus próprios Demiços É a única forma De você conseguir Alguma coisa Nesse jogo Olha aí Tá lá, ó Sal, a meta Chegou Deixa eu ver ela Correndo Olha lá Chegou correndo Bem melhor que Zidane Só de cara, legal Essa mulher joga bola Olha lá A perna dela é meio torta Parece Perda a coxa Não, para, 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 para Boa Joga em bola demais Despedido de Zidane Faz Quando ele chegou Esse clube não era nada Ele foi o primeiro Mas aí com o tempo A perna dele foi ficando bamba Tipo aquela Quando você tem uma cosquinha Em certo lugar Do corpo Então infelizmente Zidane Vai virar banco Vamos nos lembrar Para sempre Dessa carequinha Bonita Ali no cucuruto Da cabeça Infelizmente Os tempos São modernos E as mulheres Estão ocupando O espaço Do mercado Infelizmente Para o Zidane Que vai vazar fora E chegou Então Ela meta Sauer Quem quiser chorar Pode chorar Porque o Zidane Foi de arrasto Âncora E joga no mar Beleza Acabou o show do Zidane O menino aqui mandou Falou que tem um player Pede herói Com certeza Tá lá então Company Company deu certo Juno lá Juno lá Ah foi bom Bom pastor Boa né Lançou ela Beleza Vou lançar lá Deixa os outros aí Eu vou dar uma olhada Rápida no seu time Você tem que pacote Ir para abrir Luiz Para nós finalizar Dá uma cacetada aqui Você abre os melhores Só um Só um Para não te estragar Tá lá Foi o Luiz Fui eu não Fui eu não Ih mano Já tirou o informe Mano Foda Brincadeira Foda 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 Lateral do Chelsea Meta Lawrence Por que Por que Que eu fui deixar Vocês me avisaram Ainda Ah é Foda Ele me obrigou Vocês Vocês Me avisaram Ainda Olha lá Duplo Out Rapaziada Foi um prazer Estar com vocês Aí hoje Tá Vamos juntos De mais Tamo junto Valeu Oi mundo Valeu rapaziada É nóis